Com certeza você já deve ter ouvido falar no filme chamado A Vida é Bela. Se ainda não conhece, depois de ver esse filme eu te aconselho você a ir assistir. É um filme italiano feito no ano de 1997, de gênero comédia dramática, dirigido e estrelado por Robert Benigni. O filme se passa na Segunda Guerra Mundial, onde Guido é o personagem principal, um judeu, que foi capturado e mandado para o campo de concentração em Berlim. E junto com ele foi seu filho, o pequeno Josué. Ele usando a inteligência, a espirituosidade e o bom humor, Guido faz com que a criança acredite que ambos estão apenas em um jogo, com o objetivo de proteger do horror e da realidade que ambos acabaram de ser inseridos. Atuando ele, tenta mostrar para o filho que ambos estão em uma disputa, em que os presos que estão lá estão competindo para marcar ponto. E na competição, o primeiro a atingir mil pontos irá ganhar um tanque de guerra. Dizem que a arte imita a vida. Recentemente, o conflito entre Rússia e Ucrânia fez com que diversos familiares fossem separados. As mulheres, as crianças, idosos fugiram para procurar abrigo seguro em outros países, enquanto os homens tiveram que ficar. E em meio a tudo isso, um soldado da Ucrânia se tornou muito conhecido na internet, após fazer vários vídeos dançando. Quer saber mais? Já se inscreve no canal, deixa o seu like. Pois é, meu nome é Josué Vasconcelos, esse é o canal Novidade e eu trouxe mais um vídeo para você. Um soldado, na última semana, viralizou na internet mostrando os bastidores da guerra e até mesmo dançando em momentos de descontração, para mostrar para a filha que estava tudo bem. Foi a forma de poder conectar e aliviar os momentos de tensão que a Ucrânia está passando esses dias. O nome dele é Alexandre Kovalenko, mais conhecido como Alex Roku. Ele é oficial do exército ucraniano, tem essa conta no TikTok desde 2020. Ô família, para quem deseja conhecer aí a conta dele, eu vou estar deixando o nome dela aqui embaixo, beleza? Os vídeos mais assistidos na sua conta, ele aparece dançando ao som de Michael Jackson e já tem o marco de quase 80 milhões de visualização. Nas últimas semanas, os seguidores se manifestaram na internet, depois de ter notado que já fazia 5 dias que ele não postava vídeo, sentindo a ausência dele na plataforma, pensando que teria morrido no leste de Domba após uns ataques dos russos, muitos internautas bombardearam a plataforma do Twitter e TikTok a fim de saber o que estava acontecendo com Alexandre. Graças a Deus foi apenas um susto. Susto esse que passou nessa segunda-feira, dia 28, quando ele apareceu dizendo em um vídeo que estava tudo bem. Galera, depois de consumir os seus conteúdos e entender os reais motivos por trás das suas dancinhas, a única coisa que todos nós queremos é que termine logo. Alex volte para sua casa e encontre sua esposa e suas filhas que estão lhe esperando. Família, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E para que eu continue trazendo mais conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal. Não se esquece de deixar o like. Ah, e outra, eu vou pedir que você deixe aqui nos comentários o que você achou. Valeu família, satisfação, forte abraço, maior respeito. Meu trabalho foi feito. Fica com Deus. É nóis. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.